Qual é o término de mais uma sessão aqui no plenário 23 de maio, conversar com o presidente da casa, o presidente Júnior Chaves, presidindo aí o que podemos chamar da penúltima sessão do ano de 2018, Júnior. E aí, bom dia, sempre um prazer falar contigo. Bom dia Chico, bom dia Alex, bom dia a todos os telespectadores da TV UF Guarani. Mais uma vez eu quero já agradecer a oportunidade que vocês sempre têm me dado, né, para poder repassar algumas posições importantes para a população de Pacajus. Hoje mais uma sessão ordinária. Tivemos aí diversos projetos de lei que foram repassados para as comissões, na relação à justiça e redação final, no caso, títulos de cidadão, como também um projeto de resolução, né, de autoria da Câmara Municipal de Pacajus, da mesa diretora, mais um pedido da vereadora Elânia, que cria o Balcão do Cidadão, que também foi repassado para as comissões. Votamos hoje um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo. Os projetos de lei número 58 que vêm em regime de urgência urgentíssima. E o projeto foi votado nesta manhã de hoje. Como também tivemos aí um projeto de indicação do vereador Francisco Paulo Lunes, outro projeto de indicação do vereador Braulio Menezes. E, enfim, uma sessão produtiva, uma sessão que foi dialogada, que foi discutida, que foi debatida os assuntos do nosso município de Pacajus, e principalmente os projetos de autoria de cada um dos colegas vereadores. Filho, eu te pergunto. Novamente o prefeito afastado Flanque Chaves entrou na justiça. Queria falar alguma coisa sobre isso? Sim, Chico Neto. O único empecilho hoje para que o prefeito Flanque Chaves esteja impedido de voltar é com relação à sessão da Câmara de Vereadores, que foi tramitada na mesma um processo político-administrativo e que a Câmara caçou o mandato do prefeito Flanque Chaves por 14 votos. Por 13 votos, porque o presidente não votou e eu estava afastado do processo. Existe hoje, como eu falei já em outras entrevistas, duas ações. Uma que está aqui na comarca local e outra ação que está no Supremo Tribunal Federal. A ação que está aqui na comarca local está despachada para o Ministério Público. Até agora não voltou para ficar concluso para o relator, que o relator é o doutor Alfredo, do processo de suspensão ou anulação da sessão da Câmara. E existe outra posição, que é, como eu falei, que está no Supremo Tribunal Federal, que está conclusa ao ministro relator Gilmar Mendes, que o mesmo pediu informações ao senhor Bruno Pereira Figueiredo, pediu informações à Câmara Municipal de Pacajus e que despachou para a Procuradoria-Geral da República. As informações já foram enviadas. O despacho para a Procuradoria-Geral da República foi feito no dia 16, voltou ontem e está concluso ao relator ministro Gilmar Mendes. Vamos aguardar a decisão favorável ou contrária ao senhor Flanque José Amaral Chaves. É como eu sempre digo, o Flanque está afastado, está cassado, mas existem ainda posições que possam fazer com que ele retorne ao cargo. Então ele tem todo o direito de estribuchar e entrar com todas as medidas cabíveis até que se esgote e não haja mais meios para ele voltar. Então ele tem o direito, enquanto ele tiver caminhos para percorrer, ele tem todo o direito de lutar para retornar ao cargo de prefeito. Na sua concepção, para quem dizia que o assunto morreu ou não, está em pena ou não? É 50% para sim, 50% para não na justiça, pela minha pouca experiência que eu tenho. Então vamos aguardar, é um direito do Flanque. Se ele chegar a retornar à Prefeitura Municipal de Pacajus, desejo boa sorte a ele, que ele procure fazer um bom trabalho, que ele procure unir, procure fazer com que todas as posições sejam voltadas para o nosso povo também, principalmente, que ele possa ter um diálogo com a Câmara Municipal de Pacajus e realizar as suas promessas de campanha. Júnior, em outra sessão, no caso a última sessão do ano, por sinal, é a sua última sessão como presidente dessa casa. Queria combinar contigo para fazer uma explanação do que foi o seu mandato como presidente dessa casa. Com certeza, Chico, iremos fazer com o maior prazer, iremos repassar posições importantes para a população de Pacajus, a quantidade de matérias que tramitaram na Câmara de Vereadores, a quantidade de sessões ordinárias, a quantidade de sessões extraordinárias, as sessões solenes, os compromissos administrativos, que são cumpridos desde o ano de 2017, quando eu iniciei meu trabalho aqui junto à frente da Câmara Municipal de Pacajus, tanto com os colegas vereadores como também com os servidores efetivos, comissionados e assessores parlamentares. Enfim, vamos preparar aí um diálogo com muita tranquilidade, com muita transparência, eu juntamente com você, para que a gente possa repassar essas informações importantes para a nossa população de Pacajus. Mas quero dizer que estou tranquilo, estou satisfeito, de cabeça erguida, e com o dever cumprido, Chico Neto. Obrigado, Júlio. Obrigado, Chico. Obrigado, Alex. Obrigado a todos os telespectadores da TV Web Guarani. E vamos aguardar os acontecimentos que virão aí nesses próximos dias. Um abraço. Ano novo, vida nova, né? Ano novo, vida nova, né? Natal, ano novo, vamos aguardar. Tudo vai dar certo.